Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner Xavier, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Rock Raro e hoje vou trazer para vocês aqui um tema que a galera vem pedindo bastante no canal, que é o rock progressivo. Então vou trazer aqui 15 bandas de rock progressivo, 15 álbuns, vou trazer os clássicos como Pink Floyd, Yes, Gentleman Giant, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, porque são as bandas mais conhecidas, todo mundo conhece muito bem, então selecionei aqui 15 discos que eu gosto bastante, que eu tenho certeza que você vai gostar e que são relativamente raros nesse cenário. Ok? Vamos lá, vou começar aqui com uma das minhas preferidas, Alemanha 77, que é o Grobischnitz, já falei deles aqui, hoje eu trouxe esse disco aqui, que é o Rock Paul Meusland, o meu preferido da banda, disco bastante progressivo, uma capa aqui, lembrando Yes, lembrando Roger Dean, muito bonita, esse disco aqui tem o clássico Rock Paul Meusland, uma música de 21 minutos, Ernie Rayse, enfim, uma banda bem legal, uma banda teatral, uma banda que fazia uma coisa meio circense, uma formação, a formação clássica do Grobischnitz aqui, Eroki, Lupo, Misty, Popo e Weed Zwen, nos vocais, guitarrista Lupo, maravilhoso, muito bom, Eroki na bateria, o líder da banda, também muito legal. Então pessoal, vou começar bem aqui, pé direito, com o Grobischnitz, Rock Paul Meusland, a banda que está até hoje ainda gravando, fazendo shows, né, e esse aqui que é o clássico dele, 77. Depois, vamos para o Japão, e no Japão eu trouxe para vocês aqui o Far Out, Far Out, grande banda para fãs de Pink Floyd, esse aqui que é o Nihonjin, segundo disco do Far Out, duas músicas, Too Many People e Nihonjin, um lado cada música, duas suítes maravilhosas, muito bem executadas, aqui uma foto clássica da banda, aqui o Miyashita no vocal, Eishi Sayu na guitarra, o Eishi Ishikawa baixo, e o Manami Arai na bateria, um grande Far Out, disco sensacional, está aqui no nosso Rock Haro também, e recomendo demais essa banda lá do Japão. Depois, indo para a Inglaterra, comecinho dos anos 60, na verdade dos anos 70, desculpa, 1970, Núcleos, Núcleos, banda do Iancar, grande Iancar, grande músico, uma banda aqui com uma pegada prog, com um pouco de jazz rock também, muito legal, Chris Spade, Iancar, Brian Smith, enfim, uma grande formação nesse disco excelente aqui do Núcleos. O Núcleos tem outro álbum lá no Rock Haro também, hoje eu trouxe esse disco aqui, o mestre Iancar, que tem uma longa discografia, a Bela Dona, grandes músicas, que ele gravou durante a sua carreira. 1970, então, o Núcleos. Depois, indo um pouquinho lá pra trás, 68, um dos primeiros álbuns de progressivo na Inglaterra, um dos berços do rock, um grande berço do rock progressivo, que é o Second Hand, Second Hand 68, primeiro disco, que é o Reality. Uma banda que começou lá na Inglaterra, junto ali com o Kim Crimson, o Mod Blues, aqui é o Second Hand, esse disco que é muito legal mesmo, tá aqui essa capa aqui, bem bacana, bem criativa, né? Aqui o Raio-X também. Eles têm também esse disco aqui, que é o Santa Claus, que é o segundo disco, mas eu trouxe esse aqui primeiro pro nosso vídeo. Depois, continuando na Inglaterra, o Catapilla. Catapilla, primeiro disco dele, 71, lançado pela Vertigo Records, capa lindíssima, muito bacana a Catapilla, banda aqui da Anna Mackie, Thierry Reinhardt, inclusive Robert Calvert, que tocou também no Hawkwind, do Leme, outra grande banda de Space Rock. E aqui, Catapilla também, esse álbum aqui, o Changes, também Catapilla, muito bom, 1970, super recomendável. Depois, pessoal, vou pra Portugal, Portugal, um dos grandes músicos portugueses de todos os tempos, ainda está aí entre nós, gravando, fazendo apresentações, que é o tecladista, pianista José Cid. Em 78, ele gravou esse álbum aqui, futurista, né? Dez mil anos depois, entre Vênus e Marte, José Cid, imaginando o futuro da Terra, a fuga para Vênus e Marte. Muito legal, muito interessante a história. Em 1978, um dos grandes discos do prog italiano, muito legal esse disco. Aqui, ó, Zé Nabo na guitarra, José Cid nos teclados, o Mix Argent na guitarra e o Ramon Galarza na bateria. Muito legal. José Cid. Depois, Inglaterra, 71, disco muito legal, Spring. Progressivo, bastante melódico, os teclados bem legais, um vocal muito bom, Spring. Essa aqui é uma edição dupla com vários bônus, muito legal, capa tripla, Petty Moran, Ray Martínez, Adrian Maloney, Clips Brown e o Pick Withers. Pick Withers foi depois, anos depois, o baterista do Dyer Straits, banda do Mark Knopfler. Grande banda, fizeram muito sucesso. E aqui é a banda do Pick Withers. Mas o Spring é uma banda bem legal, recomendo demais, 71. Esse disco aqui foi lançado pela Vértigo também, se eu não me engano, não, pela Neon, pela Neon, a original, uma subsidiária da RCA. E é muito legal, muito bacana, vale a pena. Depois, gente, eu vou lá pra Finlândia e mostrar pra vocês aqui uma das grandes bandas da Finlândia, que é o Wingman. Wingman. Esse aqui, se não me engano, é o quinto disco do Wingman. Tem outros álbuns deles aqui. Esse aqui tem mais alguns discos, aqui também. Essa aqui que é uma eredição. A banda aqui do Juca Gustavsson, guitarrista sensacional. Esse encarte aqui que é muito bonito. Conta toda a história da banda. Muito legal o Wingman. Progressivo da Finlândia. Uma capa bonita. O Bing. Esse aqui é o Bing. Esse disco aqui é um álbum duplo também. A versão dele original, o lançamento dele é de 74. E é uma das bandas que eu recomendo do rock nórdico. Depois, indo pra Inglaterra aqui, nós temos o Julian's Treatment. Julian's Treatment. É o Julian Jay Savarin. Também tem o Julian Jay Savarin, a banda dele. Ele é um músico da Dominica. Na ilha, né? Foi pra Inglaterra. Hoje ele é um novelista. Ele gravou... Tem o Julian Jay Savarin. Tem esse aqui, a Time Before This. Um disco de 71. Bem legal aqui. Muito bom. Esse álbum aqui foi gravado... Foi lançado pela DECA. Se eu não me engano, exatamente. DECA Records. Isso aqui é uma edição da época. Muito legal. Muito bonito. A Time Before This. Julian's Treatment. Prog Inglês. Depois, indo pra Itália, Maxofone. Maxofone também tem uma linha jazzista, mas é uma banda progressiva, uma música complexa, uma música muito bem articulada. 75. Maxofone, 75. Um grande ano do rock progressivo. Entre 72 e 76. São os anos muito bons do prog italiano. E aqui, esse aqui que é um dos principais discos. Bem raro esse disco aqui também. Que é o Maxofone. Vale muito a pena. Depois, indo pra Alemanha, uma das minhas bandas preferidas da Alemanha, que é o Novales. Novales. Esse aqui também é um disco já intermediário da carreira deles. 76. Eles cantavam em inglês e cantavam também em alemão. Esse aqui é o Somera Band. É uma versão alemã do Somera Band. Descasso, descasso. Lindíssimo. Lançado aqui pela Brain. Pela Brain Records. Grande grupo. O Novales. Vale demais a pena. Ouvir essa maravilha aqui. Depois, voltando pra Itália, mais um clássico italiano, que é o Alpha Taurus. Alpha Taurus. Lançando aqui esse disco bem bonito. 73. Capa tripla. Um verdadeiro clássico aqui do Alpha Taurus. Um dos grandes álbuns do maravilhoso rock italiano. Uma língua que combina muito bem com a sonoridade, aquele background mais clássico, misturando com o rock e com o progressivo. E surgiram aqui várias bandas desse movimento. Depois, indo aqui pra Cortina de Ferro, Tchecoslováquia. Hoje é República Tcheca, né? Nós teremos aqui o Collegium Musicum. O disco live. Essa banda aqui, que é uma espécie de Emerson Lake & Palmer da Tchecoslováquia. Esse cara aqui é o tecladista da banda. Lembra bastante o estilo do Kate Emerson. Muito, muito bom músico. Lançou esse disco aqui, bem legal, pela Opus. Que é o selo. O selo da banda. Muito legal. Collegium Musicum. O live. 73. Depois, décimo quarto disco aqui. Nós temos uma banda também da Finlândia. Que é o Tazavallon Presidente. Outra banda bem legal. Eles também tem outros álbuns, como esse aqui, e mais alguns. Esse aqui é o segundo disco deles, que é o Lambert's Lent. Tazavallon Presidente. Muito bacana. Inclusive, essa banda aqui é liderada pelo Juka Tolonem. Juka Tolonem, que é um guitarrista sensacional. Tem o Ero Haitinem, o Pekka Pune, o Mans Groudström e Vessa Altonem. Nomes aqui bem complicados. E as músicas do Juka. Ele tem vários álbuns solos também. Aqui, essa ediçãozinha aqui, bonitinha, laranjinha. Inclusive, aqui também tem um encarte muito legal. Com fotos da época. Fotos de shows. Aqui, né? Tazavallon Presidente. Olha essa abertura. Steam Hammer. Que é uma grande banda também, né? Tazavallon Presidente aqui. Revistas da época. Muito legal. Segundo álbum do Tazavallon. Bastante indicado pelos fãs do Progressivo. E pra finalizar, pessoal. Vou finalizar na Alemanha. Décima quinta banda. Uma das minhas bandas preferidas da Alemanha. Não tão rara. Mas muito legal. Tem uma vasta discografia, que é o Jane. O Jane, que lançou aqui em 75. Esse disco. Disco intermediário também da carreira deles. Fire, Water, Earth and Arc. Cada lado representa um elemento aqui da natureza. Muito legal. que é o Jane. Esse disco aqui, engenheiro dele, Korn Plank. Um dos pais do rock alemão, né? Uma das grandes influências. O Korn Plank. E essa banda aqui com o Klaus Hess. Peter Panca, que é o vocal, né? O Erner Nadolk e o Martin Hess. Inclusive, curiosidade, o primeiro disco do Jane, o Together, foi lançado no Brasil pela Sábado Som, que é uma coleção da Continental Discos, de 75. Então, é uma banda que, inclusive, aqui no Brasil, ela apareceu também. Meio despercebida, mas apareceu. E esse aqui, pra mim, é um dos mais legais do Jane. Depois tem o Jane Live, que depois desse aqui também, que é muito bom. Que condensa na carreira deles. Então, é isso, pessoal. Jane. Pra finalizar, 15 álbuns do rock progressivo alemão. Altamente recomendáveis. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem.